Vamos dar início a esses trabalhos aqui, o Mulheral chegando, ocupando, eu gosto é assim, ó, eu gosto é assim, ó, ocupação geral, ocupação Ana Cristo, ocupação Elendiebe, eu gosto é da ocupação, a gente vem pra isso, pra ocupar, pra botar pra quebrar aqui nesse Guará, bora Mulheral, botar pra quebrar, é nóis, aqui a gente agora vai falar, vai se expressar e vai ser maravilhoso, e agora eu vou chamar aqui, ó, Fernanda Morgani, cadê você mulher? Vamos começar esse negócio? Fernanda Morgani, chega mais, vem aqui pro palco, maravilhosa, é linda gente, olha isso, ó, pra eu começar animada, eu preciso extravasar, minha Nossa Senhora que assustei o meu filho, filho, eu vou te contar uma história, presta bem atenção, vem aqui no colinho da mamãe, vem aqui, escutam esse choro? pra entender a cidade inteligente que nós mulheres queremos, precisa escutar esse choro, não se incomodar, primeiro, pra entender a cidade inteligente, com vivências e práticas feministas, precisa entender que a gente não se encaixa no universo, no contexto e na cultura masculina. Então, eu começo depois de extravasar, não só eu, mas aquele que pari, eu digo vejo vermelhos, verdes e blaus, brancos, cobaltos, vergéis, a voz do passarinho voa e soa em doces notas, manhã, tarde e noite, então todo o meu ser quer que eu conheça uma flor, cujo fruto é só só de amor, o grão só de alegria e o olor de mulheral. Começa agora pra vocês, não é o bicho papão, mulheral, flash mob, no racacite, teremos aqui várias artistas e eu vou apresentá-las pra vocês, ó, quem é aquela ali? Ellen Diebbe, com sua performance permanente, uh, teremos também Jirlene, daqui a pouco vai chegar com a sua poesia, Mariana Camelo, e Ana Cristo com sua intervenção, com seu tarô, é tarô amiga? Isso, com sua energia feminina, feminista, anarquista e presente. Certo, Ana? Vamos nessa que está só começando e aí, com o passar das nossas apresentações, a gente vai revelando o nosso manifesto, porque manifestar e dizer o que a gente pensa a esses governantes que insistem e insistem em nos impor goela abaixo o que eles querem, a gente está aqui nesse espaço ocupando pra dizer o que a gente pensa como a gente quer, vivências e práticas feministas numa cidade inteligente. Jirlene, chega aqui, amor, pra fazer uma intervenção poética, daqui a pouco eu volto com vocês e com a Naquim. Boa noite, gente, vou tirar a máscara, né? Depois dessa fala aí não tem que falar nada. É o seguinte, gente, eu falei essa poesia esses dias, essa poesia não é minha, é da Viviane Mosé, mas eu acho que em tempos de pandemia, né? A gente está precisando de trabalhar os sentimentos da gente, né? Botar as palavras pra fora, quando tiver no sufoco falar com os amigos, falar com a família, com o marido, sei lá com quem, que diz mais ou menos assim, a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, palavras sem vazão. mesmo o clavo preto, espinha, prisão de ventre, poderia ter sido um dia poema, mas não. As pessoas, elas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. lágrima é dor derretida, lágrima endurecida é tumor, lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor, lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor, tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema, mas você pode amolecer os poemas adolecidos do seu corpo com bucho vegetal, ervas medicinais, com a ponta dos dedos, com a unha, você pode amolecer os poemas com pomada basilicão, com massagem, hidratação, mas não use bisturi quase que nunca. E no caso dos poemas presos, use, use a dança, a dança é uma maneira de você aliviar os poemas que vêm da ponta das unhas, dos dedos, das entranhas, são os poemas cox, o poema cílio, o poema olho, o poema peito, o poema sexo, eu ultimamente tenho gostado de poema chão, é poema chão, é poema que vem do chão, é poema de gente simples, como eu, como você, como gente do Espírito Santo, eu venho do Espírito Santo, eu trago o milagre do Espírito Santo, Santo é o Espírito capaz de transformar milagres sobre si mesmo, poema preso Viviane Mosé, gente, muito grata estar aqui de ver tantos amigos, de ver todo mundo, saudade de estar no palco, olha, tem uma poesia que eu estou doida para falar, mas eu erra o teu, eu posso erra ela aqui também? Posso, então tá, porque cabe muito aqui, entende, que fala mais ou menos o seguinte, daqui da onde eu estou, eu às vezes eu me entrego a contemplar aquela que eu poderia ter sido um dia, as mulheres primorosas, modelo de virtudes, trabalhadoras, boas esposas, que minha mãe escolheu para mim, não sei porquê, mas eu passei a minha vida inteira me rebelando contra elas, eu odeio suas ameaças em meu corpo, a culpa por suas impecáveis vidas, por um estranho feitiço me inspiram, revolto-me pois, os plantos noturnos sobre o travesseiro, as escondidas do marido, o pudor da nudez por baixo da passada e incomoda roupa íntima, essas mulheres no entanto, elas levantam o dedo acusador e às vezes eu cedo os seus horários de reprimendas, porque eu gostaria de ter aceitação universal, de ser a boa moça, a boa menina decente, a impecável geoconda, tirar dez com o meu partido, com o Estado, com a minha família e nessa contradição invisível do que poderia ser e do que é, travei batalhas mortais, delas contra mim, delas contra mim que sou eu mesma, e com a psique, transgredindo, descabelo, me descabendo, transgredindo, ancestrais, produções, descarrando, descarrando das mulheres internas, das minhas mulheres internas, que desde a infância, levantam e viram o rosto para mim, porque eu não me encaixo no seu modo perfeito dos sonhos, porque eu, eu me atrevo a ser essa louca, falível, tensa, que se apaixona feito puta triste, por homens bonitos, causas justas, que já, na adulta, eu resolvi viver a infância proibida, e eu fiz amor sob escrivaninhas, em horários comerciais, e rompi laços infioláveis, eu, não me arrependo de nada, como diz Edith Piaf, mas às vezes, nos poços escuros, quando eu me afundo, eu sinto as lágrimas fazerem força, apesar da felicidade que eu conquistei, rompendo rochas tecenárias, quartenárias, aí eu vejo as minhas outras mulheres do vestíbulo, me olhando doida, me culpam pela felicidade que eu alcancei, ah, ah, irracionais mulheres, rodeiam-me com suas canções infantis, logo pra mim, essa mulher, de peitos em peitos, quadris largos, que por minha mãe, e contra ela, eu gosto de ser, não me arrependo de nada, Geoconda Belli, gente, os poemas que eu falo são longos, quem é a própria? Quem é a própria? Quem é, Fernanda? É tudo longo, aí eu não sei, vocês têm que avisar, tá? A gratidão e a energia é nossa. Muito bem, continuando, Mulher Al Flash Mob, nós, mulheres deste coletivo orgânico, natural, em que nós, por vontade própria, por emoção própria, por contribuição da nossa identidade, a gente se une, a gente se junta, isso é Mulher Al, é uma instituição feita com afeto, e nesse afeto, eu cito mais duas artistas, mulheres e poderosas que estarão conosco hoje, claro, que eu estou aqui para cerimoniar este Mulher Al, nós teremos também Jaque Sou e Luaguse, esse é o nome? Luaguse, maravilhosa. E aí, eu gostaria de iniciar agora essa performance permanente que ficará aqui ao longo deste Mulher Al, a performance Cada Passo, um Pano, com Ellen Diebbe. Muito bem, vocês estão vendo aqui uma intervenção, Sintam, prestem, perforação. Perforam-se, cada passo, um Pano, por Ellen Diebbe. Ela está posicionada em estátua, pronta para obedecer aos comandos dos transeuntes. Regra do jogo, pode posicionar a boneca de Pano da maneira que quiser, através de comandos por voz ou com um simples toque. Só vale três movimentos por participante. Cada posição deve durar no mínimo trinta segundos. Explore as possibilidades dos objetos disponíveis e as articulações da boneca. Só pode posicionar a boneca logo após de ler a poesia. Boa Brincadeira Cada passo um Pano Cada pano um Trago Cada trago um Cano Sem engolir eu estrago Cada passo um Santo Cada santo um Estrago Cada estrago um Pano Que eu encubro enquanto passo Cada boneca um Pano Cada carrinho um Pano Cada soco um Pano que eu passo enquanto Calo Sou a bonequinha de Pano Me posicione como quiser Qual Pano você vai passar Em qual posição você vai me botar Um Pano Um Pano Um Pano Um Pano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em todas as suas etapas e fases Na carne, no ventre, na história e na descendência Eu chamo pra vocês Já que sou Palmas, por favor Olha que horror O fluido universal que desce pelas minhas pernas É sangue imundo Impuro O segredo escancarado O meu útero A minha secreção Que dá vida a este mundo É estigma de vergonha Preferem o conto da cegonha Pra remotar a história do ser humano É Eu nem sei Ensanguentada em minha dor O vermelho O meu corpo A minha cor É a escuridão do teu pudor Não Eu não nasci da costela de Adão Eu sou da linhagem de Lilith Metade? Não Inteira em mim Completa Assim Eu não sou ninho de pecados Apenas guardo o portal da vida A jornada existencial minha e tua Sou filha, irmã da lua Por isso não podes me condenar E é de cabeça erguida Que eu continuo na terra a sangrar Minha amiga não me chamou Malvin Tudo nós Obrigado 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 O que é isso é anarquista? Cadê as lelis? Chegaram que tinha que chegar Aí ele se calou Ouvir os prestagens do universo Isso aqui é um instrumento Que se chama Ruhu É da etnia Satere Maué E eu adquiri lá no Conheci esse instrumento aqui Lá no Na marcha das mulheres indígenas Muito potente, né? Aquela marcha Aí, tá chegando mais lilites Venham mulheres Venham homens Venham pessoas que não se identifiquem Como mulheres e nem homens Cheguem aí assexuados Assexuados E aí pode chegar Eu vou cantar a música aqui pra chamar o povo Companheira me ajuda Que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor Companheira me ajuda Que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor O coro Companheira me ajuda Que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor Olha o coro Companheira me ajuda Que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor Os homens também Me ajuda Que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor Todes Companheira me ajuda Que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor Última vez Forte Companheira me ajuda Que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor Que essas palavras ecoem no coração E que a gente possa andar em comunidade Juntas, unidas E quando eu falo juntas e unidas Eu me refiro a todas as pessoas Então, homens, sintam-se incluídos Que possamos andar unidas, juntas Construindo um mundo melhor Legal Aí eu vou restar um Aí você vem Né, gente? Assim, produção, artista Tudo junto na mesma hora Aí eu vou restar aqui um poema Que legal, né? A gente vai construir um mundo melhor Então, deixa eu ver aqui Como é que Aquele tradicional É aquele tradicional Eu vou botar do último Vai ser o último Para todo mundo E a loucura Enquanto isso, então Eu vou falar aqui De coisas do paraíso, né? Porque, afinal, eu sou uma deusa Gente, eu sou a deusa anarquista de Cristo E eu vim lá do paraíso Desci dos céus Porque eu precisava realizar uns desejos Aqui na terra E aí eu estou aqui realizando esses desejos Junto com vocês Exatamente Aí esse poema, assim Vou falar de coisas, então, dos céus Que são as nuvens 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 Nua vens Vens nu Vens nua Nuvens Vênus Vens nua Tu vens nua Nua vens tu Nuvens Os cabelos do seu nu Os pentelhos do seu cu Plumas Os tão belos pelos Do meio do olho Do seu joelho Nuvens Os cabelos do seu nu Nuvens Os pentelhos do seu cu Nuvens Os cílios dos seus mamilos Nuvens Os pelos do seu rego Nuvem 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 Tudo nuvem Onde deito Role E adormeço Seus pelos encaixos Nuvens Nas quais me embaraço Chega aí Jackson Vamos lá É uma delicadeza Essa mulher Né gente Bom Tô vendo Um monte De Adão Por aqui E tem Adão Bonito Hein Ó Vou me apresentar Tu já sabe quem eu sou Né Eu sou A Eva Aquela Aquela que inventaram Pra dizer Que mulher tem mesmo É que padecer Eu peço licença A qualquer tipo de fé E também de opinião Mas Eu tenho Cara De costela Eu acho que não Eu nasci Foi de um coração Foi uma mulher Que me deu a mão Que me pôs nos braços E me cantou uma canção E tu Adão Estão dizendo por aí Que tu pecou Foi por causa da minha condução Tu não tem escolha não E Adão Qual é a tua missão Qual é a tua posição Diante desse mundo Cão Chegue Deus Agora venha Minha amiga me chamou Eu vou Maravilha Vamos ter aí Mais uma atração Daqui a pouquinho Mariana Camelo Arrasando aqui Com a sua voz Com o seu poder musical E aí gente Eu quero trazer Uma brincadeira Porque assim Eu sou deusa Então eu vou Trazer aqui Os desígnios Isso Deus anarquista Exatamente Não é qualquer deusa Vou trazer aqui Os desígnios Do destino E pra isso Eu vou tirar As minhas cartas Oh Tu aí fora Vocês aí fora Vem pra cá Pra dentro Vem Vem ouvir poesia Aqui gente Poesia boa Aqui ó Anarquista Mexe com todo Seu corpo Coração Útero Pumão Rins Vem galera Vamos aqui Prestigiar As artistas Do Guará E adjacências Porque eu sou sereia Lá do Riacho Fundo Tem as loba Guará E aqui é Que é sereia Do Riacho Maravilha Então eu tenho aqui O oráculo Da Santa Chana Que pariu Tá E aqui nós temos As cartas 1, 2, 3, 4 e 5 Eu quero saber Quem é que quer saber Aqui do seu destino Seu destino poético Que tem direito A tirar uma carta Quem quer? Você quer Cris? Eu tenho que ouvir Eu Olá foi mais forte Eu Ah tá Vai amiga Arrasou Você quer ler Ou quer que eu leia? Eu leio Perfeito Bem pertinho No dia do meu casamento Vou chamar todos os ventos Para soprarem a favor Do aroma da velha valsa Do buquê da cebolinha E salsa Que encomendei De um pequeno agricultor Não é simpatia minha Nem de mãe Nem de vô Nem de tia Quero meu vestido branco Por todos os cantos exalando Frescor Cheiro verde De flor Obrigada É isso mesmo Já chega cheirando o coentro Na lua de mel E no casamento É isso gente Então vai chegar aí Mariana Camelo E nós voltamos daqui a pouco Com mais poesias Anarquista de Cristo E já que sou Oba Anaquim Me empresta Para eu higienizar aqui Digamos que nós tenhamos Sabe o que que é isso? Uma criança Que nasceu Logo após a pandemia Mentira Logo antes da pandemia E a gente Está de fato Não só os adultos Carentes De integração social De manifestações culturais Fora da tela O que que a gente Sente quando a gente Tem várias pessoas Reunidas No começo A gente sente Que a qualquer momento Vamos ser infectados Nesse momento Que nós estamos Aqui hoje Queremos infectá-los Com a vivência Feminista Em sua essência Na sua naturalidade E essa naturalidade Ela não pode Em hipótese alguma Ser motivo De julgamento Afinal Temos juízes No recinto Ou em qualquer lugar Da sociedade No mercado Na escola No seu trabalho Com vocês E com vocês E por meio De vocês Nós possamos Alertá-los E lançar Pólens De vivência Feminista No sentido de Respeitem O nosso espaço Não nos matem Respeitem O nosso útero Respeitem O nosso jeito De ser E aprendam com ele Com vocês Mariana Camelo Boa noite Gente Tudo bom? É isso aí Deixa eu chegar Mais pertinho Um pouquinho Embora meio distante Mantendo os protocolos Afinal a gata Está sem máscara Gente É um prazer Imenso Assim Inenarrável Estar Nessa edição Especial Do Mulheral Como parte Da programação Do Haka City Eu não poderia Estar mais feliz De voltar Nesse formato Híbrido Presencial Pocket Com essa galera Que eu sempre Botei feio Agora vai Não se assuste Pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Não se assuste Pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Enquanto eles se batem Eu rolei Você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada Antes de você ser Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça Aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça Aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça Aos pés E só tô beijando O rosto De quem dá valor Pra que vale Mais o gosto Do que ser mil reais Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça Aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça Aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça Aos pés Não se assuste Pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Não se assuste Pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Enquanto eles se batem Eu moleiro Você vai ouvir Apenas que já dizia Eu não tenho nada Antes de você ser ação Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés E só tô beijando o rosto De quem dá valor Pra quem vale mais o gosto Do que esse mil réis Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou, eu sou o amor da cabeça aos pés Desagerado, que adora quebrar as leis todos os dias Principalmente contra esse governo fascista Para Bolsonaro Quebrando as leis Nas tuas curvas, pinto esse aparto tédio Porque seu veneno pode ser o meu remédio A noite me mostra um fim incerto Tem sempre o direito, tem que ser reto Encoberta pelo teu meu Eu posso ser mais eu Exagerada, eu sei Uma alma selvagem Quebrando as leis Exagerada, eu sei Uma alma selvagem Quebrando as leis Oito as asas voam e me deixo guiar Nessa cidade em que o céu aluma A noite diz adeus ao raiar O dia é difícil andar na linha Em sua companhia E sua companhia Encoberta pelo teu bem Eu posso ser mais eu Exagerada, eu sei Exagerada, eu sei Uma alma selvagem Quebrando as leis Quebrando as leis Exagerada, eu sei Uma alma selvagem Quebrando as leis Exagerada, eu sei Exagerada, eu sei Se mantenha selvagem Quebrando as leis E quebrando as leis Inclusive nesse ano de 2022 Está chegando Vamos pensar Nessa selvageria toda Principalmente nas urnas Fora Bolsonaro Então vamos lá A dor de cabeça está me deixando Meio assim, meio zureta Mas vamos nessa Ixi Beleza Vou levar então uma outra De minha autoria O nome dessa música é De onde a noite vem Já que a gente está aqui Anoitecendo nesse evento maravilhoso Bem juntinho assim Embora mantendo os protocolos Mas a noite é uma criança, né? O que vocês vão fazer daqui Depois do evento? Não sei Mas o importante é levar essa energia Essa energia da coruja Essa energia de quem Está vivendo como se não houvesse amanhã De onde a noite vem Respiro fundo a cada três segundos O ar me falta e sinto o peito pular Vontade de correr Vontade de gritar De onde a noite vem É lá que eu quero estar A mente agita explode Sem poder parar Meu coração dispara Sem querer voltar Vontade de correr Vontade de gritar Vontade de gritar Vontade de grita Vontade de área Gostitti de grita Vontade de grita Vontade de grita Mais um pouquinho estranho Não sei de onde vem Se minha mente de fogo Eu não sou ninguém É na noite muito estranho Eu ligo só no altar, deixo o tempo voar Peguei a estrada agora, a cidade vai acordar Vontade de correr, vontade de gritar De onde a noite vem, é lá que eu quero estar Mais um ruído estranho, não sei de onde vem Sem minha mente de fogo, eu não sou ninguém Eu sou um ruído estranho, de onde você vem Sem minha mente de fogo, eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Sem minha mente de fogo, eu não sou ninguém De onde vem a noite, de onde você vem Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Um salve a todas as mulheres que incendeiam todos os dias Agora só pra fechar a minha participação Essa não é minha, mas eu queria que fosse Mas na verdade ela é minha e é de todas vocês Mas ela foi escrita por uma mulher Que revolucionou o rock nacional e a música brasileira Rita Lina O peixe remexou na inquisição Só que hoje eu morreu na fogueira Sabe o que é sempre a pau Eu sou pauta, toda a obra Deus dá-nos a minha dó Minha força não é bruta Não sofrerá Nem sofrerá Nem sofrerá Porque nem toda a fé De ser por conta Nem toda a brasileira É mundo, é meu bem Não é de se encontrar Sou mais baixo Sou mais baixo Que muito homem Toda a fé De ser por conta Toda a brasileira É mundo, é meu bem Não é de se encontrar Sou mais baixo Que muito homem Sou rainha do meu Volta aqui Sou par do último Nada no palanque Amante, porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria Liguei Não sou atriz, modelo dançarina Meu buraco é mais em cima E o quê? Por que nem toda feita ser um corpo muda? Toda brasileira muda, meu peito não é de sincone Se a voz machucou em morrer Quero ouvir! Por que nem toda feita ser um corpo muda? Meu peito não é de sincone E o quê? Por que nem toda feita ser um corpo muda? Nem toda feita ser um corpo muda? Nem toda feita ser um corpo muda? Tratatatá Tratatá 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 Queria agora aproveitar e convidar a galera a entrar Podem vir, podem vir Aqui só tem amor Vem a galera Vem a galera Gratidão Gratidão, gente Oi? Fotógrafo Ah, sim É isso galera Gratidão E vamos seguir com a programação Vem a Fernanda Peraí Senhoras e senhores Por favor, uma salva de palmas Mariana Camelo Afinal de contas eu estou aqui para cerimoniar Agora chegou o momento da foto Eu convido as mulheres Bora mulherada Chega aqui, é mulheral Muitas mulheres Mulheral Vem mulheral Bora Chega menino Isso Pode sentar aqui na intervenção da Ellen Boa Bora Aqui a música Por favor Dime Ele Pra desínate América Latina Vai ser dona Feminista Isso Isso. Fora consumada. Toda feminista. É isso. Bem, para quem nunca assistiu uma intervenção do Mulheral, é isso. A gente vivencia a nossa feminilidade e a gente se acolhe. Muito bem. E o Mulheral também tem microfone aberto, tá? Sentiu no coração aquela energia pulsando do útero até a garganta, tentando e segurando para ver que deverá a gente beber. Juliana Krause, chega aqui para o microfone aberto. Cadê você? Gente, eu prometi que hoje eu não ia... Eu prometi que hoje eu não ia falar. Nós somos um coletivo de mulheres do Guará, o único e primeiro coletivo feminista do Guará. E ser feminista do Guará, existe de nós uma grande resistência. Viu, meninas? Olha que meninas lindas, gente! Existe da gente um posicionamento crítico. Um posicionamento crítico em relação à diversidade que tem aqui nessa cidade. que tem aqui nessa cidade, né? Mira lá no Bandeirante. Mira! Aí, ó! Atração Internacional do Núcleo Bandeirante. Mira e Bahia do Carreiro. Atração... Atração Internacional de Olhos d'Águas. Já que sou! Atração Internacional do Internacional. Atração Internacional do Núcleo Bandeirante. É Guará 1, é Guará 2... Nossa! Tá isso aí! Não é isso? Essa aqui é a rua, gente. Olha, ó! Fetançarina linda aqui no Guará. Ser feminista numa cidade inteligente é isso. Eu acho que... Eu acho não, eu acho que... Aliás, eu acho que eu acho não. Mas eu não acho, eu tenho certeza, que se hoje eu tô aqui falando no microfone, que vocês estão dançando, meninas. Cadê Jussara? Se Jussara tá ali fazendo produção cultural, pensa na resistência. Se senhoras que estão aqui, que não votavam, que tinham dificuldade pra votar, tinham que comprovar várias, várias coisas. E foi agora. Sempre é constituinte de 88 que mudou isso. Percebe o que é? Muito novo, muito recente, muito moderno nosso movimento. É muito bacana, e é ser resistente, ser inteligente, ser feminista no Guará. A gente tem um coletivo como esse. Que é diverso, que tem empreendedora, que tem artista, que tem militante, que tem trans, que tem artista, que tem palhaça, que tem produtoras, culturais renomadas. Pensar no coletivo de mulheres do Guará é mais do que nunca. Gente, mexe uma camisa de respeito à diversidade, de respeito de verdade ao espaço, porque isso aqui há um tempo atrás, a gente é um monte de títulos, ainda. Quando a gente resolveu se juntar loucamente, até a mãe do Guará, o anarquista de Cristo, chegou lá e tem que fazer uma coisa louca. Então os bandidosos se juntaram. E a gente sofreu diversas resistências, e até hoje a gente sofre resistência. Somos as bruxas, as furtas, as vadias, entendeu? Mas sem moral. Hoje, uma intervenção de empreendedoras meninas, assim como vocês, fizeram uma flastra, fizeram uma intervenção aqui na 19, fizeram uma feira de empreendedorismo, com oficinas, até o Gilmar participou, as mulheres foram lá. E a polícia foi lá, de fato. A polícia foi lá porque teve uma manifestação de um grupo cultural trans, não é isso? E a gente ainda tem no Guará, quadras que são extremamente conservadores, como infelizmente a nossa 19, né? E que foi lá a polícia, o Gilmar com toda mais, que conseguiu conduzir e tal, mas você vê que isso é recente, é muito novo isso. A gente tá no dia 4 de dezembro de 2021, hackeando uma cidade pra ser inteligente. No momento que o Brasil passa por uma transformação digital, a gente tem a polícia barrando uma manifestação cultural, de mulheres trans. Então, assim, a gente, quanto coletivo, a gente precisa resistir. E é difícil, né? Vem a gente lá. Eu acho que todo mundo, com todo respeito, tudo que você representa na cidade. Vamos resistir, galera. É difícil. O capitalismo, o patriarcado, coloca a gente pra competir, não é não, Johanna? A gente compete entre si, objetifica os nossos corpos. Essa tem um medo, só tem um pouco pra ser bonita, ser baixa, essa beleza, é louca, é ser bonita. A gente, quem pra gente não? A gente tem que se unir de verdade. E eu espero, grande, assim, grandiosamente, que vocês, meninas, que vão estar aqui, são amigas do meu piso. Imagina. Tem continuidade, que a gente já tá cansada. Eu me sinto cansada. Eu tenho 40 anos, e eu falo, que merda, velho. Eu pareço uma garota louca, no meio da galera, falando aqui como uma louca. Porque as coisas não mudaram pra mim, Johanna. Não desistam. Não desistam de verdade. Eu tenho seu direito de fala. Isso aqui foi muito sangue pra gente, muito sangue. Isso aqui é muito respeito. Não desistam. Não deixem mais pra você. Antes a mesa, requer de medo. Abaixo mesmo. Ai, gente, me empolguei, né? Calma agora, gente. É isso. Viva Belenão! E continuando... Espera aí. Vamos. E continuando o microfone aberto. O que foi? Eu vou chamar a Jussara. Microfone aberto. Em seguida, é isso aí. Veja o Jussara, por favor. Não tem esse histórico feminino. Eu não sei como começar, mas vai do sentimento do coração. Pra mim, aos 62 anos, dois netos, eu tenho sempre tudo. e olhei pro meu amor e disse, cadê as pessoas da unidade? Aí, um amigo olhou pra mim e disse, estão em casa, dormindo, esperando a morte chegar. Eu não quero esperar a morte chegar. Muitos de vocês têm uma história no final da ditadura militar. E você vem pra mim e disse, eu tenho que ir embora. Não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Porque nós mulheres, a gente ainda não descobriu. A gente ainda, sabe, ainda resta rancos. Sabe? A gente tem que acabar com isso tudo. Porque a força que a gente tem, ninguém esquece a gente. E eu quero a todos vocês. Pra mim, é difícil. Tem muita coisa pra falar, mas não vou falar. Mas é porque é muito emocionante estar aqui na Casa da Cultura, que na minha época era lá embaixo. Que está se acabando. E a gente precisa tomar aquela casa. Aquela casa é nossa. Aquela casa tem uma história desde a Sônia Dorada. Entendeu? É isso. Tirando óculos agora, mas olhando pra cada um de vocês, eu estou muito feliz. Muito feliz de chegar na minha cidade de Guará e contar cada um dos tipos deles. Cada história que cada um tem pra contar. E que é emocionante. Eu estou com vocês. Sempre estarei um pouquinho na Guará. E mais no Brasil. Pra ficar aqui dentro do meu coração. Batei no pote. E é isso que eu estou aqui hoje. Muito feliz por ver todos vocês. Não vou citar, mas é muita emoção. É pro caralho. É pro caralho. Maravilhosa a Gessara. Jackson, chega aqui. Vamos lá. Maravilhosa. Valeu. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu vou contar a história da Maria. Maria era uma mulher que amava. Só que ela amava mais o outro do que a si mesma. E um dia Maria acordou Maria, Maria é um dom É uma certa magia É uma força que nos aloca E moço, cadê tua coragem? Onde é que tu botou? Vem, dá conta do que eu dou Pra aprender a dar valor Casa, cria Tua companhia e o meu labor Se eu sair da linha Tu me diz que não tá bom E o que tu faz? Como é que faz, hein? A nossa louça, tu não lavou O teu filho, tu não criou Eu sou a mulher Que tu mesmo sabe o teu Tu não sabe o que fazer? Tu nem sabe onde ir Nós somos mulheres Estamos aqui Encarando o que é divino Transformamos dor em amor Desnorteio em direção Não venha me dizer Que a gente não dá conta, não Que tu nem sabe o tamanho Do nosso coração Somos Maria Bonita Cheirosa e harmonia Somos Maria Suada Cansada E algumas desalegrias Não, eu não tenho O que dar conta, não De tudo Todo dia E quando eu não dei Não A tua mão Tu não me doou Tu chegou e me falou Vai trabalhar Vai se embelezar Que quando a casa estiver limpa Eu volto a te visitar Mas é preciso ter força É preciso ter garra É preciso ter ganas Sempre Eu vou te ajudar A minha vida Eu vou te ajudar Maravilha O Zé Já que sou Calma aí Calma aí Tá bom, calma aí Com gentileza Eu gostaria de apresentar A gente tá mulher Mas Toda vez que eu vou A minha vida Para alguém Anaquim Quer fazer uma intervenção Já nasceu artista E eu gostaria De informá-lo Já no meio do caminho Senhoras e senhores Por gentileza Uma salva de palmas Para Ana Quista de Cristo Aplausos Aplausos Ganhou Aplausos Brenlas Aplausos Aplausos Aquelas É aquela não, é porque o tempo vai passando, a memória vai ficando meio diminuída, aí eu vou ler umas partes, aí eu vou restar outras. É aqui, gente. Vamos aí, né? Grava aí, não importa, não. Grava. Maravilha, então vamos começar. Ó, esse poema aqui é... deixa eu ver que não falo o nome. É um clássico, é um clássico mineral, né? É um porrima da buceta cabeluda. Quem tá com a buceta cabeluda aqui? Quem tá com a buceta meio cabeluda? Quem tá com a buceta meio rascada? Maravilha, que uma diversidade. Então vamos lá, esse poema pra buceta cabeluda, mas as outras também podem se sentir incluída. A buceta da minha amada tem pelos barrocos, lúdicos, profanos. É faminta, como o polígono das teclas. E cheia de ritmos, como o repônca no barulho. A buceta da minha amada é cabeluda, como um tapete pés. É um buraco negro, bem no meio do público no universo. A buceta da minha amada é cabeluda, esteriosa, sonora. É bela como uma letra grega. É o alto e úmido dos meus segredos. É um neocardente sobre os meus dedos. E na minha língua é larga. A buceta da minha amada é um tesouro, é um tosão de ouro, é um tesão. É cabeluda e cabe linda na minha mão. A buceta da minha amada me aperta dentro de um tal jeito que quase me morde. E só não é mais cabeluda do que as coisas que ela geme quando a gente pode. Maravilha, gente, esse poema é do Braulio Tavares. Um poeta, um destino. Paraibando isso mesmo. Boa! Paraibando o equilíbrio. Porceta, poema da buceta cabeluda. Pergunta lá pro Google, né? Porceta cabeluda do Braulio. Aí vai aparecer esse poema. Nalexia. Nalexia? Nalexia. Isso, né? No Google não, Nalexia. Nalexia também. É? Ah, e o outro tem um número que é Ecosia. Tem um número que é Ecosia que você instala lá e você faz as pesquisas por ele. E cada pesquisa que você faz de uma árvore é contável no mundo. É, Ecosia. Acha lá na internet, cara. Maravilha, gente. Então eu vou continuar aqui com o oráculo. Mais uma vez. É porque nós temos cinco cartas aqui para contar cinco direções dos nossos destinos. Então, hoje eu vou falar sobre o casamento. Vou tirar ela daqui. E eu quero saber quem é a próxima pessoa que quer tirar aqui um poema na sorte nessa noite. Já sabe o que esse poema passa, mas tem o futuro. Então, vem e eu me mando. Escolha o meu pai. Uma coisa que é fácil. Segura o meu. Você quer que eu levei? Você quer que eu levei? Dá uma dobradinha aqui, ó. Tá bom. E a Anaquim. Anaquim quer se promover. Opa! Chegamos aqui em mais um momento de microfone aberto. E, afinal de contas, estamos aqui para fazer intervenção. Intervenção artística, intelectual e emocional com vocês, por gentileza. Mariana Rosa. Boa noite. Bebe um pouco, é, né? Gente, dá uma cachaça para... Ou, aí sim é de bar. Como é que é? Quer aquela frase? Recatada e do bar. Pessoal, boa noite. Meu nome é Mariana Rosa. Estou aqui hoje. Faço parte do Mulheral. Sou presidente da associação Humanizando Prevídeos. Faço parte do coletivo Rosas pela Democracia, que é um coletivo também mais pela internet, mais ativista pela internet. E, aí, a gente tem que usar esse espaço, né? Quanto a gente muitas vezes é tolhida dentro de casa, dentro das áreas do nosso trabalho, dentro dos espaços da nossa comunidade. E esse espaço aqui é importante. Espera só um pouquinho, mana. E, assim, como foi dito, nos tiraram por muitos anos esse direito de fala, né, Fernanda? Quantas centenas de anos a gente teve que lutar, e, como foi dito pela juíza aqui, para nós estarmos aqui foram vidas, foram sangues, né? Muitas das nossas que nos antecederam. E, aí, tem esse espaço que nos chama a atenção, e a gente tem feito esse trabalho, as meninas que fizeram esse trabalho lindo na cidade. A gente não pode esquecer que esse espaço também é um espaço de reivindicações. Nós temos um Guará que está, assim, abandonado, principalmente para nós, mulheres. Principalmente para nós, mulheres. Um Guará que tem ainda um núcleo mais elitizado, mas que esquece e inviabiliza e faz invisível as mulheres que estão mais periféricas do Guará, vamos dizer assim. E a gente finge que não existe. A gente finge que aquelas mulheres de lá estão tendo acesso à saúde, estão tendo acesso ao pré-natal. Aquelas mulheres estão tendo acesso a fazerem tratamentos oncológicos que não têm. Quantas de nós precisamos ligar dias e meses para conseguir uma consulta, para fazer uma prevenção, que é um direito nosso? Quantas de nós mulheres não têm o transporte para descer lá e precisam passar por aquelas áreas que não têm viaturas? E precisam muitas vezes expor a sua segurança. Porque quando se coloca de acessibilidade o direito das mulheres, acessibilidade também é um direito nosso. E se não têm ônibus, se elas não têm condições de chegarem em casa em segurança, isso é um dever. E nós estamos numa administração, aqui um espaço administrativo, e que tem sim o olhar de deputados, de políticos, que o tempo todo, quando estão chegando perto das campanhas, se aproximam. Mas esquece que as nossas cidades estão abandonadas. E eu estou falando do Guará, que é uma das cidades um pouquinho melhor. Eu não estou nem falando da Ceilândia, eu não estou falando do Gama, eu não estou falando Santa Maria, onde mulheres como eu e você agora nesse momento estão sendo violentadas e não tem a quem procurar, não tem polícia a quem recorrer. Nós não temos postos de polícia para atender mulheres. Nós não temos. Em Águas Claras, que aqui perto não tem uma delegacia. Nós estamos aqui em Águas Claras, não tem uma escola. Mas aí nós temos os deputados que o tempo todo se promovem usando de fundamentalismo, inclusive. Onde esse espaço e essas atividades culturais muitas das vezes são rechaçadas por eles. Quantas e quantas vezes vocês aqui da cultura tiveram que ter embate com deputados, com empresários, totalmente fundamentalistas. Então, esse espaço também é de fala e nós estamos aqui para reivindicar também Mulheral. Anaguera. Cadê a Anaguera, gente? Oi! Aquela programação, né? Muito bem, gostaria de compartilhar aqui no Mulheral, apesar de não estarmos num ambiente religioso, eu gostaria de fazer um testemunho. E o meu testemunho é contra, diretamente, o deputado que rege a administração atual do Guará. Não vou falar nomes. Obviamente. Mas, acredito que todos sabem quem é. Eu, quando eu entrei no ambiente universitário, eu era a primeira mulher da minha família que é de origem pobre e nós somos negros. Eu representava a primeira mulher dentro de um ambiente acadêmico. E durante quatro anos da minha existência, ao chegar na academia, visualizava e ouvia este referente deputado falando assim para mim, até o fim do curso, você vai estar de cabelo liso e sapato alto. Na época, eu tinha raspado o cabelo. E, na época, eu andava descalço na faculdade porque eu tinha que andar de salto alto durante o trabalho. Mas, na faculdade, no meu ambiente de aprendizado, eu tirava o sapato, literalmente. E essa pessoa, durante quatro anos falava até o fim do curso, você vai estar que nem uma mulher branquinha, com cabelo esticado e com salto alto. terminei meu curso de graduação, não alisei meu cabelo, reconheci-me como negra. Então, prestem bem atenção. Nós, mulheres, só seremos representadas e teremos a nossa voz por nós mesmas. Pensem nisso. Gostaria de convidar ao palco uma galera que chegou aí, chegou com uma energia... Opa! É um testemunho, porque o Mulheral é um espaço de dizer. Então, gostaria de deixar isso bem explícito sobre esse nosso gestor regional, que não me representa e não representa nenhuma mulher preta que luta todo dia para sobreviver, estudar, ser e cuidar de seus filhos. Gostaria de convidar aqui ao palco uma galera que está com uma mulher super empoderada, uma mulher artista, que faz intervenções por meio do seu corpo e a sua linguagem é a arte. E trouxe para a gente aqui uma energia de arte tão interessante, jovial, nova, que refletiu em mim, porque eu recebi elas ali no portão, nem sabia. Muito bem. Com vocês, senhoras e senhores, uma intervenção de dança de Luana Gozer. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luana. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu trouxe as minhas alunas aqui para a gente fazer uma apresentação. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Eu estou muito nervosa. E é isso, vai dar tudo certo, tá? Vamos mostrar só onde que é a gás que eu não estou fazendo. Ana? 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 Tem como se bloquear aqui? Ai, desculpa, gente. Perdoe. Pode dar pra ele, tá? Perdoe mesmo. Tu vai precisar? Quer falar? Não. Quer falar? Não, né? Vou levar. Tchau. 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 Por favor, gente, mais uma, hein? Gente, eu quis trazer essa coreografia que é de um projeto que eu tô fazendo com as minhas alunas, de vídeo. Só que eu quis trazer ele pro presencial, assim, pra testar e tal. Isso foi muito legal, então obrigada. E pro resto, né, da apresentação... Eu quero chamar todo mundo pra dançar também. A gente vai fazer uma coreografia, vocês vão aprender, pode vir aqui pra frente. Então, todo mundo junto, tá bom? Vem comigo, vem, 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 vem. Amigo, eu vou precisar do seu celular. É, você bota... Eu boto a música aqui. É se tá solteiro o nome. Se tá solteiro. Esse mesmo. Esse mesmo. Mas daqui a pouco. Vem, gente, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. A gente vai fazer, ó. Cinco, seis, sete, oito. Vai fazer uma pose. Um, dois, três, quatro. Troca a pose. Cinco, seis, sete, outra pose. Um, dois, três, quatro. Ok? Vai! Cinco, seis, sete, oitinho. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oitinho. Um, dois, três, quatro. Beleza? Daqui a gente vai pular. Daqui a gente vai pular. A gente vai pular. Um, dois, três, quatro. Beleza? Quatro vezes aqui. Daqui a gente vai fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Quatro, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daqui vai cruzar. Cruza. Cruza. Abre. 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 Cruza. Direita. Esquerda. Abre. Esquerda. Direita. Esquerda de novo. Tris, cinco, seis. Dá esse negócio. Sete, oito e um. E dois. E três. Vai trocar. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. De boas, né? Daqui a gente vai fazer. Um. E dois. E quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro. Você tem o que agora? A gente vai rebolar aqui, ó. Rebola duas vezes. Um, dois, três, quatro. E faz três bundas. Um, dois, três. E bate aqui. Quatro. De boas, né? Vamos ao início das poses. Vai. Cinco, seis, sete. Ela é a melhor aluna, não é, gente? Não. Ela é o futuro. Ela é o futuro. Vai. Cinco, seis, sete, oito e um. Dois, três, quatro. Troca. Cinco, seis, sete, oito e um. Dois, três. Vai pular. Cinco, seis, sete, oito e um. E dois, e três. Vai cruzar. E cruza, cruza. Abre, abre. Cruza, cruza. Vai pro ladinho. E dois, e três, e quatro. E rebola, rebola. E um, dois, três. Rá. Cinco. Vamos de música? Bota a música aí, DJ. Vamos. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Ó. De novo. Mais alto. Um pouquinho mais alto. De novo. Aí, vai. Ó, presta atenção, gente. Vamos. Vou botar a música, hein? Vai. Pode botar a música, hein? Pode botar. Pode botar. Pode botar, pode botar. Sete. E chame. Trocou. Chegosa. Trocou. Vai pular. E. Que mulher. Vai. Trocou. Vai. Trocou. Vai. 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 Quanto tempo eu tenho, gente? Alguém sabe? Tenho tempo, né? Vamos continuar. Vamos fazer mais duas na música. E a gente continua. Vai. Mais uma. Sete. E. Chamada. Chegosa. Nossa. Pulou. Que mulher. Mais uma. Duas. Aliás. Amor. Seu. Tinha. Pernappou. Tenho tempo. Vai. É. Boa. Trata. Nao. Mais um outro, claro Charmosa Chegosa Nossa Que mulher faz Virta Chogueira, vamos ficar de casa Virta Chogueira, vamos ficar de casa Virta Chogueira, vamos ficar de casa Virta Chogueira, virta chudeira Vamos continuar mais um chico, só? Vamos? Isso aqui. Vamos de baile. É isso. Vai, cantando aqui na bunda. Bunda, 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 bunda. Fuego? Daqui a gente vai rebolar, ó. Um, dois, três. Vai parar de costas, ok? Fica lá, Dudinha. Olha lá, Duda. Olha lá, Duda. A gente vai pegar na perna esquerda. Pega na perna direita. Não é? Vai ficar. Olha lá. E vai subir. Beleza? Repete. Olha pra ela, ó. Ela tá ali, ó. Olha pra ela. Sete, oito. Pega na perna esquerda. Na direita. Sobe no meio. Vai ficar. E subir. Yes. Daqui eu vou bater meu joelho aqui, ó. Bum. E rá. Vou virar. Tô aqui, ó. Joelho direito. Vim pra cá. Daqui eu saio com o joelho direito de novo. Rá. E rá. Daqui eu vou cruzar. Bum. E vou fazer aqui. Vou fazer. Ela fala de salto. A gente faz salto. E daqui a gente rebola. Um el. Um el. E daqui volta tudo do início. Carmosa, cheirada, noz. E comendo todo. Tá? Vamos, então, carmosa. A gente tá aqui, ó. Bunda, 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 bunda. Vou rebolar. Um. Dois. Três. E quatro. Foi na esquerda. Direita. Sobe meio. E que copia. Foi direita. E rá. E direita. Vai pular. E pulou, cruzou. Salto. E rá. Rá. Aí vai começar. Ramos, adentro. Né? Eles vão pegando. Dorm. Duas. Música 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 Vamos a última? Podemos? Última vem? Vem, não vai embora não gente, tem mais uma, vamos fazer a última. Solta. Música 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 Música